Fala galera, aqui quem fala o Feroz é fazendo mais um vídeo pra você. E gente, eu vou fazer um vídeo fazendo bolo de fubá em forma de cupcake. Então você pode começar quebrando o ovo, Fernanda. Eu posso? Pode quebrar. Não, Fernanda, não desse jeito. Gente, eu tava só brincando, tá? Não façam isso, por favor. Vamos então, Fernanda. Gente... Fernanda, você viu o que aconteceu no outro, né? Vamos ver se eu vou... Olha só o que aconteceu com o outro. Quando eu não tava gravando, eu tava aqui ajudando minha avó e eu já quebrei uns dois ovos. E ficou só com a casca na mão, né, Fernanda? Só com a casca. Agora a vovó explicou, vamos ver. Vamos lá, então. Mais forte. Dedinho, não aperta, enfia o dedinho. Você tem que pôr a ponta dos dois dedão. A ponta vai estragar tudo de novo, Fernanda. A pontinha dos dedos. Vamos ver, galera. Deu certo, galera. É, o resto dos ovos já tá aqui. É, a minha avó já botou o resto, porque se eu tivesse fazido esse resto, ia dar ruim. E, gente, antes de botar, eu queria falar uma coisa. Se vocês gostarem do vídeo, deixe o bastante like e se inscreve no meu canal. Gente, então vamos botar o ovo no liquidificador. Liquidificador. É, não tem problema falar errado, né, gente? É normal, né? É que às vezes uma palavra é difícil, então é normal, né, gente? Uh, quantos ovos, Fernanda, nós usamos? Quatro. Galera, então vamos botar o liquidificador. Gente, a minha avó tá me olhando, então só posso ligar com ela me olhando, tá? Vocês nunca podem fazer isso sozinhos. Galera, agora vamos botar dois copos de leite. Vamos tirar a tampa. Ih, eu tirei o errado, gente. É a tampa que eu quero tirar. Eu não quero tirar a mini tampa. Eu vou chamar de mini tampa porque é uma mini tampa, né? Então vamos botar o leite. Cheio. Ui, muito cheio. Ih. Mais um copo, né? Eu falei que era dois, então vai ser dois. Gente, agora vamos botar a mega tampa, né? Já que essa daqui é a mini tampa, né? Então vamos lá botar a mega tampa. É, gente. Não caixa bem, senão vai derramar. Opa, quase que eu tiro a minha tampa. Eu acho que tá bem encaixada, gente. Deixa eu sentar aqui, né, gente? E... Eu vou ficar segurando aqui porque a sensação é muito boa. Gente, se a minha mão fosse o meu corpo, eu ia ficar muito relaxada agora, né, gente? E, gente, só mais uma vezinha, né? Não faz mal. Se inscreva no meu canal e me deixe bastante like. É, tá bom, né, gente? Eu acho. E, gente, agora vamos botar o creme de leite leve. E, gente, minha avó cortou pra mim porque eu não posso mexer com faca. Isso é muito perigoso se vocês forem criança. Por favor, gente, mas nunca, nunca mexam com faca. Então vamos botar, gente. Pode ser de qualquer marca. Não importa a marca, né? É, eu usei a caixinha toda. Vamos encaixar aqui. Toma cuidado pra não tirar a mini tampa. Então vamos lá. É muito boa essa sensação. Gente, agora vamos botar o fubá. Gente, mas... Admite, fubá não parece com areia? Olha pra cá. Não parece com areia? Quantos desse, Fernando? Três, gente. Três. A vovó já deixou pra você, enchei o copo, né, Fernanda? Aham, porque eu sou criança, né? Porque se eu enchesse, ia bagunçar tudo a mesa, né? Vamos tentar você encher um, Fernanda? Aham, mas só um, né? Vamos correr o risco, Fer? Vamos correr o risco, né? Meu Deus. Ai, meu Deus. Porque às vezes é mais... Galera, olha porque a vovó encheu o outro. Mas não tem problema, né, Fernanda? Aham, a gente limpa depois que terminar o vídeo, né? Mas derramou um pouquinho ali no canto. Vai, coloca mais devagar que você vai aprendendo, Fernanda. É, vivendo e aprendendo. É isso, vivendo e aprendendo, né, Fernanda? Ai, não consigo levantar, não consigo levantar. Galera, olha, aconteceu um acidente, mas... É, o saco estava pesado, então não consegui levantar. Mas o bolo vai sair, né, Fernanda? Mas agora a vovó vai dar uma mãozinha para o Fernanda. A vovó vai usar um fuê. Mostra aí, Fernanda. Fuê... Para falar a verdade, eu nem sabia o nome disso. Como que é o nome? Fuê. Fuê! Fuê! Vamos lá. É, tenta bem de pouquinho. Se empurrar de uma vez, vai derramar, Fernanda. Devagar, vai mexendo assim, olha. Eu vou empurrando para baixo. Vai dando aquela mexida devagar. Ele até que leva jeito, galera. É o primeiro bom que ele está fazendo, né, Fernanda? Uhum. Eu vou ir fazendo que nem aquelas batedeiras lá. Isso. Acho que agora, Fernanda, a gente pode tirar o fuê com jeitinho, né, Fernanda? E ligar o liquidificador. Transbordou demais, né, gente? Agora, coloca a tampa, Fernanda. Opa! Ai, não tira a minha tampa. Tem, e liga na velocidade 1. Velocidade 1. Velocidade 2. Ih, já está na velocidade 3. Tá bom, gente. Se vocês gostarem do vídeo... E, gente, se vocês gostarem do vídeo, deixem bastante like e se inscrevam no meu canal. É, gente. Maisena e fubá não tem nada a ver, né? Mas se a receita diz que fica bom, né? Então vamos botar em 1, 2, 1, 3. Eu acabei jogando o copo todo, hein? Vamos bater um pouquinho mais agora e Fernanda. Velocidade 1. Velocidade 2. Velocidade 3. Gente, agora que é a parte difícil, gente. O problema é que eu estou com as duas mãos ocupadas, mas não tem problema. A gente vai botar o fermento royal químico. Você vai peneirar o fermento, Fernanda. Peneirar. Olha a verdade, duas colheres. Gente, agora vamos manteigar a nossa forma. Brincadeira, gente. Vocês não podem passar por cima, só essa aqui dentro, né? Você está usando o que, bebê, para fazer? Papel, toalha. Passando em todas as forninhas do cupcake. É como se fosse um cupinho de cupcake, aí fica cupcake. De bolo de fubá. Na verdade, é um bolo de fubá na forma de cupcake, né, Fernanda? Vó, não é cupcake, é cupcake. Cupcake. É um bolo de fubá. Você tem que começar a assistir desenho animado. Ô, gente, agora a gente vai mexer aqui como fuê. Bem devagar. Então, opa. Eu acho que já está bom, né, gente? Mas só mais um pouquinho, né? Só para garantir. Ótimo, já. Ó, gente. Eu vou pegar nisso daqui, porque se eu pegar no notificador, vai ficar muito pesado e eu posso derrubar no chão. Então, minha avó deu esse aqui para mim. Então, vamos começar. Opa, parou. Parou. Agora vamos encher esse resto aqui, ó. Em duas formas, né, gente? Gente, a minha avó já deixou o forno ligado, mas por favor, nunca façam isso. Mas só se vocês estiverem fazendo o porno. Gente, eu estou fazendo certinho e já estou começando a ficar bom, já. Gente, antes de colocar o último, se inscrevam no meu canal e deixam muito, mas muito like. Ah, olhei aqui. E, gente, minha avó já deixou o forno ligado, só que eu vou ter que tomar cuidado para não derramar, né? Gente, vocês têm que levar com muito cuidado. Minha avó está comigo aqui. Cuidado com o forno. Agora, Fernando, vai ficar por 30 minutos, Fernando. Gente, eu também vou fazer um vídeo de Maio aos Morales mostrando o meu novo traje. Eu vou abrir aqui, só que a minha avó que vai tirar. Gente, olha só como ficou o resultado, gente. Deve estar muito bom, gente. É como se fosse um cupcake de bolo de fubá. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixe bastante like e se inscreve no meu canal. Gente, vamos aqui. Unido, unido, salame, mingue, o sorvete de coloré, escolhido foi você. Vamos comer, então, né, gente? Hum, muito bom. Sério, eu poderia comer isso aqui o dia inteiro. Então, gente, eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Então, falou!